A UPL chega na Expo Direto Cotrijal com uma campanha contra o Percevejo Avô, uma das principais pragas da soja. Que campanha é essa? Bom, na verdade não é uma campanha, é uma recomendação que a gente tem feito para os produtores de controlar o Percevejo desde o início do aparecimento da praga na lavoura. Alguns anos atrás se falava que nós tínhamos que ter algum número X de Percevejos ou dois Percevejos por metro para iniciar o controle. Hoje essa medida, essa prática mudou um pouco, porque o Percevejo é um inseto que tem uma reprodução muito rápida. Para você ter uma ideia, um Percevejo, 25 dias depois, após 25 dias, ele coloca 170 ovos. Ou seja, coloca 175 novos Percevejos na lavoura. Se você continuar não controlando, esses 175 indivíduos, por mais 25 dias que é o ciclo de vida do Percevejo, se você não fizer um controle adequado, nós vamos ter 28.900 Percevejos. Então, por isso, nossa indicação é usar o Perito, que é um acefato da UPL, um produto de formulação diferenciada, granulado, menos cheiro, um produto extremamente indicado para controle de Percevejos e começar o controle realmente no aparecimento da praga na lavoura. A gente já pode destacar bons resultados do uso do Perito no Brasil? Com certeza. No Brasil inteiro, aqui no Rio Grande do Sul e outros estados, nós temos um controle maravilhoso. É um produto que realmente entrou no gosto dos produtores, por ser de mais fácil manuseio, uma formulação que permite mistura com qualquer outro dos produtos e caiu realmente no agrado do nosso produtor. E além do Perito e dessa campanha, desse alerta quanto ao Percevejo, o avô, o que o UPL está trazendo mais para o Expo Direto? Bom, nós também temos aqui na Expo Direto o Uniseb Gold, que é o nosso fungicida multissítio protetor, que vem sendo bastante utilizado e é uma prática que foi adotada por a maioria dos produtores, que é de usar o fungicida multissítio na mistura com outros fungicidas, visando o melhor controle das doenças em geral da soja, ferrugem, doenças de final de ciclo. E também o Uniseb Glory, que é o fungicida, já é o primeiro fungicida, que é mistura de protetor, fungicida protetor, mancozeb, com uma estriberulina. O primeiro fungicida com essa mistura, com registro no mercado para milho e também para soja. Então os resultados estão aqui no nosso campo demonstrativo e os produtores devem estar, que tem vindo aqui, gostando bastante dos resultados que estão vendo. Obrigada.